Bom, e agora vamos falar de carnaval. As comemorações começarão mais cedo este ano em Aracatuba. Diversas atrações serão realizadas a partir do dia 1º de fevereiro. Por isso, nós vamos falar ao vivo com o repórter Márcio Adalto novamente para contar para a gente como que a população pode conferir toda essa programação. Me diz aí, Márcio. É isso aí, Jéssica. Eu volto agora para falar de coisa boa, carnaval. Temos aí um calendário extenso de atividades, desde exposições, muita música e muita arte. Para falar com a gente sobre o carnaval deste ano, Tiesa Marques, secretária de Cultura aqui de Aracatuba. Tiesa, um calendário diferenciado. Está começando agora. É, no dia 1º a gente já está botando bloco na rua, né? Então a gente aproveita essa oportunidade para convidar todo mundo para um carnaval diferente em Aracatuba. Além da folia propriamente dita, que nós temos novidade, vai ser lá na Avenida da Exposição, Avenida Fagundi Chagas. Nós teremos gastronomia, bloco na rua, como sempre foi a tradição do carnaval de Aracatuba. Então nós vamos ter prêmios para blocos, prêmios para carros alegóricos, foliões mirins, fantasia infantil, luxo, originalidade. E a gente convida todo mundo para vir para essa festa, que é a festa do povo, festa do povo brasileiro, festa do povo aracatubense. Você antecipou, o local mudou esse ano. Então, tem essas novidades, né? Nós estamos trazendo aí um local diferenciado, que não atrapalha a vizinhança, que não atrapalha a trânsito, porque sempre tem essa reclamação. E é justa, muitas vezes, atrapalha mesmo. Então, nós estamos inovando aí com esse espaço, que é a Avenida Fagundi Chagas, na frente da exposição, que é um espaço legal, adequado, vai acomodar todo mundo em segurança. E a gente vai fazer uma festa bonita. Carnaval no dia 12, mas dia 1º já começa a programação nos museus aí da cidade. O pessoal tem que ficar atento. Isso, a gente vai abrir os museus para oficinas de formação de professores sobre a história do Brasil e o Carnaval na História do Brasil, exposição de acessórios, fantasias, fotografias para contar a história do nosso Carnaval, concurso de rei e rainha no dia 2, lá no Classa Nova. E depois a gente entra mesmo na festa, no curso, que começa no dia 10, na frente do Centro Cultural Ferroviário e acaba no baile lá na Fagundi Chagas, isso no sábado, com o desfile de carros alegóricos e blocos. E depois, no domingo, o desfile infantil, o tradicional concurso de fantasias mirins e assim a gente faz a nossa festa. Para a gente terminar rapidinho, como é que faz para participar desses concursos, inscrição? A partir de segunda-feira, as folhas de inscrição já estão disponíveis na Secretaria da Cultura na Rua Anitta Garibaldi, esquina com a Duque de Caxias. Certo, dado o recado, muito obrigado, Tiesa, pela sua participação. Carnaval, vem aí, Jéssica, está preparada? Vou separar a fantasia para curtir a folia. Valeu, Márcio!